Oi gente, bom dia! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina de dona de casa. Hoje é segunda-feira e eu vou compartilhar com vocês a minha rotina arrumando a casa, tudo organizado nessa sala que tá uma baguncinha e vamos lá conferir o vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês esse vlog, gente, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Hoje é dia 1º de fevereiro e já somos 1.200 inscritos aqui no canal. Sejam bem-vindos vocês que se inscreveram recentemente no canal, tá bom? Então vamos lá conferir esse vlog de rotina de uma dona de casa. Então gente, como eu já falei para vocês, o meu foco dessa segunda-feira, dessa faxina, dessa rotina vai ser que é a sala. Tá bem suja a sala porque o banheiro, o quarto e a cozinha, eu dei uma caprichada no final de semana, então eles estão meio que limpos, sabe? Estão limpos ainda. Vou só dar uma uma aspirada e passar o pano, mas eles estão limpos, mas a sala tá bem crítica e eu vou dar uma limpada. O foco vai ser aqui. Agora eu vou limpar a cozinha, né? Lavar a alça do café da manhã, que tem bem pouquinho, vou mostrar para vocês e eu vou compartilhando aqui. Então bora lá! Tchau! 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 Prontinho, gente! A cozinha está limpinha. Lavei um pouquinho de louça que tinha aqui na pia rapidinho, limpei essa parte aqui e tirei as marcas de dedos que a gente fica tocando e abrindo toda hora no armário, na geladeira, no micro-ondas e a cozinha agora está limpinha. Agora eu vou lá para a sala para começar a faxina na sala. A máquina começou a funcionar, bater roupa, está batendo lençol na máquina, daqui a pouco eu vou estender também. Agora, gente, vamos limpar e organizar essa sala, né? Tá? Caos! Tchau! 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 Adventure! A sala está limpinha e cheirosinha, bem organizada! A sensação é tão boa! Se eu vou mostrar pra vocês, eu tô mostrando como ela tá limpinha e organizada do jeito que a gente gosta. Agora, gente, eu vou aspirar o quarto e a cozinha e passar um paninho, porque como eu falei pra vocês, eles já estão limpos, só vou dar uma aspirada e uma passadinha de pano. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri